Já pensou em ganhar R$ 768,00 em apenas 2 dias de trabalho? O Inep tá contradando certificadores pro Enem de 2023 e essa pode ser a oportunidade perfeita pra você que tá precisando de uma renda extra e trabalhando em apenas 2 dias. Oportunidade muito, mas muito legal. Você tem que correr pra se inscrever porque o prazo já tá acabando. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Real, canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você por aqui. Vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui no canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui. Com tudo que você precisa pra se capacitar, aprender muita coisa nova e dar uma turbinada no seu currículo sem gastar nada ainda, sem ter que sair da sua casa. Galerinha, eu estive um tempinho aí fora. A gente ficou, se eu não me engano, 7 dias sem vídeo, mas precisava dar uma respirada. É bastante coisa. Eu não trabalho só com o YouTube, tá, gente? Pra quem não sabe, eu sou contratada CLT também. Então conciliar as duas coisas acaba sendo mais complicado, mais puxado. Tem semana que fica, ui, cansada. Então, voltei agora. Vou tentar manter um ritmo aí de no mínimo 3 vídeos por semana. E aí vocês vão me falando nos comentários também que temas que mais interessam vocês, tá? Mas bora lá pra os vídeos de certificadores do Enem. Gente, uma oportunidade muito legal oferecida pelo Inep. Eu trouxe no ano passado essa oportunidade aqui pra vocês também. Tô trazendo de novo agora esse ano porque abriu novamente, assim como o Enem abriu novamente. Esse edital tem como objetivo habilitar servidores públicos efetivos e em exercício de docência pra serem certificadores do Enem de 2023. Certificadores são aquelas pessoas que vão estar lá no dia da prova conferindo se tá tudo certinho, se as provas estão no lugar certo onde deveriam estar, se vieram certinho, se tá tudo correndo como deveria correr. Questão até de abertura e fechamento dos portões também fica com os certificadores. Pedem que você tenha internet imóvel e um aparelho, pode ser tanto um celular como um tablet, pra poder realizar o seu curso de formação pra certificador. Então, e é isso. Tranquilo, tá? Você não paga nada pra se inscrever. Se inscreve pelo site. As inscrições estão disponíveis até o dia 24 de julho. A remuneração é de R$384,00 por dia trabalhado. Então, se você trabalhar nos dois dias do Enem, você vai ganhar R$768,00, tá, galera? Oportunidade realmente muito, mas muito bacana. A formação pra certificador é totalmente online, tá? É um cursinho e tal que você vai fazer pelo seu celular ou pelo seu tablet de forma bem tranquila. E os candidatos que tiverem rendimento acima de 70% nesse cursinho vão estar aptos a atuar como certificadores. A convocação vai acontecer até 30 dias antes do exame do Enem. Então, bora lá conferir os detalhes desse edital, como é que faz pra você se inscrever, pra você já aproveitar essa oportunidade de show de bola de ganhar uma renda extra trabalhando aí apenas um ou dois dias. Bora lá ver. Já adianto que o link pra acessar tá na descrição do vídeo. Linha, esse aqui é o site da Rede Nacional de Certificadores do Inep, tá, pro Enem, de 2023. Falam já aqui, ó, se você é servidor público federal, opa, ou professor da Rede Estadual Municipal e quer ser um certificador da aplicação do Enem 2023, basta realizar a sua inscrição, tá. Tem detalhes aqui também. Falam pra você usar esses navegadores ou Chrome ou Firefox. Então, presta atenção. Pode ser que você não consiga se inscrever utilizando outros, como o Safari, por exemplo, que é o que eu tô usando agora. E tem todos os detalhes no edital também, que eu vou mostrar pra vocês direitinho. Consegue acompanhar a sua inscrição na página de acompanhamento, que também tá com o link por aqui, tá. Então, ó, primeiro cronograma pra vocês, galera. Aqui tá o cronograma, inscrições até o dia 24 de julho, tá. A aplicação do Enem tá prevista pro dia 5 de novembro a 12 de novembro, são os finais de semana. Então, oportunidade muito, mas muito legal. Cliquei aqui agora em orientações e ele já me leva pro edital que eu vou mostrar pra vocês. Ó, galerinha, esse aqui é o edital, diretamente aqui do Diário Oficial da União, com todos os detalhes pra abertura das inscrições dos interessados em compor a Rede Nacional de Certificadores pro Enem de 2023, tá, galera. Tem o cronograma aqui também, de novo. Falam também das atribuições de certificador, ou seja, o que vai ter que fazer no dia, tá. Então, tem todos os detalhes aqui. Inscrições até o dia 24 de julho, somente uma inscrição por CPF, certinho, direitinho. Uma coisa importante é que você não pode se inscrever se você tá inscrito como participante do Enem, isso aqui é óbvio, mas também se você tiver cônjuge ou companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, afinidade até terceiro grau, inscritos no Enem, tá. Então, pais, abós, bisabós, netos, filhos, bisnetos, irmãos, sobrinhos, gêmeos, noras, afins. Se tiver alguém inscrito na sua família no Enem, você não pode se inscrever pra ser certificador, tá. Também não pode ter vínculo com o processo logístico aí de elaboração, inscrição e distribuição da prova. Falam aqui detalhes direitinho, você tem que ter o ensino médio completo. Falam aqui detalhes também do tipo de servidor que pode se inscrever. Pra atuar, você precisa ter um tablet ou um smartphone com acesso à internet móvel, tá. Falam também as configurações mínimas aqui do Android ou do iOS e acesso à internet pra poder realizar a sua capacitação. Como eu já tinha adiantado pra vocês, a participação com rendimento mínimo de 70% nesse curso de capacitação, ou seja, passar com a média 7, é o mínimo e indispensável pra conseguir ser chamado pra atuar como certificador. A capacitação vai ser online, tá, galera? Bem tranquilinho, à distância, por meio de uma plataforma virtual. Falam aqui detalhes também de como é que vai ser, vai ter a data do início direitinho aqui no próprio site, certificadores que eu mostrei pra vocês antes. E quanto ao pagamento, a hora de trabalho é de 32 reais, tá. Ou seja, trabalhando um dia inteiro como certificador, você recebe 384 reais, tá, galera? Show de bola. E de resto do editar é basicamente isso. Recomendo que vocês leiam direitinho com calma, em especial, o que o certificador tem que fazer no dia, né, pra poder saber certinho, ter uma noção do que você vai se inscrever. E aí, vamos aqui pra inscrição em si. Deixa eu voltar pra página principal. Você vai clicar aqui, ó, em cadastre-se pra certificadores. Vai colocar aqui seu e-mail, data do início do meu, CPF. Vai clicar pra salvar. Quando você salvar, você vai conseguir continuar preenchendo as suas informações direitinho, sem problema nenhum, até você ser direcionado pra parte do curso. Vai conseguir baixar direitinho o programa pra poder fazer o curso. E é isso, galera. Oportunidade muito bacana pra ganhar uma renda extra. Vou até abrir aqui a questão de dúvidas. Ó, aqui tem detalhes de dúvidas frequentes, então, se você tiver qualquer problema, ó, já clica aqui direitinho pra ver certinho quem pode participar, como é que funciona o cadastro, informações sobre a inscrição. Você pode ver tudo por aqui também, tá bom? Capacitação à distância, não comparecimento, como é que funciona, direitinho do valor, de R$32,00 por hora, ou seja, R$384,00 por dia de atuação, como que funciona o pagamento e afins, tá? Você consegue ver todos os detalhes aqui. Então, já vem logo, corre pra se inscrever a tempo. Eu tô torcendo muito, muito, muito pra quem for participar aqui pra ser certificador do Enem de 2023. Então, foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de trabalhar como certificador do Enem, ganhando mais de R$13,00 por dia trabalhado, uma oportunidade realmente maneiríssima, agradecer o joinha aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você conhece alguém que também vai se interessar por oportunidades assim como essa, já manda esse vídeo pra pessoa que eu tenho certeza absoluta que ela vai amar receber. E, além disso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. E outra coisa, deixa aqui nos comentários os temas que vocês querem ver pros próximos vídeos aqui no canal, tá, gente? Isso vai me ajudar demais, mais, mais. E procurar conteúdo pra trazer aqui pra vocês, tá? Então, por hoje foi isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais.